Uou, olá, já começamos como? Muito bem, né? Ah, eu gostei disso. Acho que ela fala do poder da cooperação. Talvez, pra ser sincero, eu só queria usar a palavra Cerelep em uma história. Ah, eu fiz tudo certo pra dar errado. Aham. É, mais devagar. Mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. Ok. E aí? Sucesso. Não! Ah, ele não apertou bolinha quando eu quis que ele fizesse bolinha, mas é aquilo que eu tenho que fazer. Olá, pessoal! Aqui é o Chape. Sejam bem-vindos a mais Messagers. Estamos de volta com o Templo do Templo do Tempo. E temos coisas muito loucas aqui. Uou! O que está acontecendo? Assim não dá pra jogar, gente. Hum... Não gostei que essa sala é assim, tá? Porque se a sala é desse jeito, quer dizer que é bugada. Eu não gosto de salas bugadas. Eu acho que tem que pular, pá. E é depois que eu pulo. Tá. Reto. Pulou. Ok. Essa serra vai se estar se movimentando ou não. Tá. Oh, não! Se eu pulou, bateu. Não volta. Tá. Se eu bater na segunda, ele para. Ok. Vai. Aham. Tá. Se eu bater na segunda, ele para de bugar. Ok. Bora. Esse é o nosso objetivo. E vai. E vai, 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 e vai. Ok. Muitos olhos. Uma vida que caiu-se. Tá. Eu tenho que pular ali. Ok. Muito bem. Só pra assustar esse. Esse aqui também. E esse também. Cheio dos bichos. Pergunta. Tinha uma recuperação. Ótimo. Ok. Recuperação também. Dá mais um save. Isso é um save? Não é um save. Isso. Isso é um bug. Qual eu não fico contente. Jesus. Nossa senhora. Ok. Eu não quero fazer aquilo lá de novo. Aham. Ok. Acho que eu consegui passar pelo bug. Portas parecidas. Ah. Não. Não passei pelo bug. Oi gente. Oi bug gigante. Meu pai do céu. Que isso. Ah. Nossa senhora. Passei. Socorro. Consigo. Não sei o que eu faço aqui. Socorro. Espera. Eu pensava que a loja estava fisicamente atrás daquela outra porta de antes. Ah. Então foi aí que você percebeu? Ah. Minha loja estar conectada ao mundo inteiro não é um problema. Mas ela estar duas vezes no mesmo lugar. Ah. Incomoda. Não dá pra acreditar. Precisa de alguma coisa? Melhoria. Acho que eu não consigo, né? Não consigo ainda. Eu não consigo falar também. Tá. Como é que eu... É... O... É... O... Ah. Tá. Ok. Ah, oi. Hum. Como... Como isso? Você passou no teste de vontade? De vontade. Ih. De vontade. E agora com certeza a gente vai fazer aquilo. Hum. Prepara-se, mensageiro. E contemple o poder de nossa ordem. Você acenderá como o escolhido. E não será mais nada. Chega de introdução. Eu vou primeiro. Esse bug muito louco embaixo. Hum. Eita, carinha animado. Eu venho preparando esse discurso há décadas. E ele pegou e... Você vai superar. Vamos lá. Tá. Eles estão fazendo aquilo. O que é aquilo? Oh. Oi. Você é um vilão malagano de fugar. Oi. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Tá. Ele passa a mão. Dá uma passada de mão muito louca. Ok. Ok. Parte. É. Imaginei. Ok. Passada de mão. Passada de... Tá. Tá. Passada de mão tá de boa. Faz mãozinha. Faz mãozinha. As laterais. Do lado de cá agora. Agora. Aí. Pegou. Onde eu tô? Ai. Por que tem bolas ali? Por que tem bolas ali? Por que tem bolas ali? Eu não gosto de bolas. Eu não gosto de bolas. Parar com essas bolas. Eu não gosto de bolas. Eu não gosto de bolas. Eu não gosto de bolas. Parar com bolas. Ok. Tenta me jogar. Eu disse que eu não gosto de bolas. Eu não sou uma pessoa que gosta de bolas. Eita bolas. Hã? Como que eu... Ah. Oh, não. É, tá. Hum. Tá, então no fim a ordem é do mal, é? Ou seja lá o que for que aconteceu aqui. Ou seja lá o que for que aconteceu aqui, a ordem é do mal. Ok. Bora. Eu consigo subir nessa mão? Consigo? Ah, dá pra dar uns danos ali. Eu acho que eu não consigo só me prender na mão. Tá. Ok. Fez aí a shockwave dele. Vou fazer de novo. Vou tentar subir nessa mão. Tentar acertar ele ali. Ah. Ah, por isso. Tá, mas agora não mais porque tá com as bolas na frente dele. É. E eu já vou morrer pra elas. Tá no canto, vem. Tá. Agora eu tô com menos vida ainda. Shockwave. Mais bolas. Ah, esse aqui é o que ele vai fazer o bola com bola. Vai lá. Nossa, chega até aqui, é? Tá bom. Então tá. Tem que passar mesmo. Ok. Ok. Vou morrer, né? Não tem como ganhar essa. Né? Vai lá, taque suas bolas. Vai. Ele tacou. Ah, eu posso? Ficar aqui? Posso. Ok. Gostei. Tá. Vou deixar aqui o wave dele, mas aí eu... Ah! Ok. Tá. Tá. Foi boa essa. Gostei disso. Gostei que deu pra ficar ali batendo nele sozinho. Isso aqui não é bom. Definitivamente isso aqui não é bom. Ele vai vir de lá, né? Vai. Com certeza eu não consigo passar, né? Não consigo passar. Ok. Lá vai ele com as bolas dele de novo. Tá. Ataca suas bolas. Vai. Isso vem, bolas. Uhul. Ok. Ok. E eu vou embora, é isso? Ok. Tá. Acho que ele tá vindo. Deixa eu fazer parte da profecia dessa vez. Me inclua fora dessa. Você faz o que quiser. Hum. E com isso você passou do teste de poder. Tá. E agora? Para cumprir a profecia, agora você deve saltar para passar do teste de fé. Saltar? Uhum. Saltar, sim. Eu entendi. Ora, teste de fé, salto, salto de fé. Faz sentido, não? Ah, é só pular de uma vez. Qual é? Eu tava tentando criar um momento épico aqui. Agora, herói, ceda sua coragem e esperança. E suas forças dá um propósito. E então mergulhe seu destino para ascender como um único e verdadeiro mensageiro. Ahn, tá. Uou. Olha o que é, bicho. Oi. Tô bonitão. Uelps. Tô ok de roupa. Tô bonitão. Olha só. Mas onde que eu... 88 milhas por hora. Sensacional. É, tá. As fases continuaram. Simples assim. Tá bom. Com certeza eu ainda vou poder morrer. Yep. Eu sou só um mensageiro. Eu não sou invenciveiro. Siveiro. Ví que tem mais um. Ok. Pulhou. Que bora. Mais um save. E um... Oi. O que que tá acontecendo, doido? O que aconteceu? Eu transloquei ou algo assim e agora tudo parece diferente? Hum. Olá. Nossa. Que chapéu maneiro. Sério. Uau. Tem ideia do que aconteceu? Foi mal. Não consigo parar de pensar no chapéu. Preciso de alguma... É o... Ah. Área atual. Bem-vindo às ruídas das nuvens. Sobras de uma civilização de gigantes que viviam no céu. Esse lugar é lindo, mas as estruturas parecem precárias. Sim, lugar ruim se você tiver medo de altura. Qual alto estou? Na minha opinião, você diz... O que? Geograficamente? Bem, você entrou na torre do tempo, que fica no topo da montanha e depois saiu pelo topo da torre. Então eu diria bem alto. Aprecie a vista. Novo visual. Por que tudo está tão diferente? Sabe, eu estava me perguntando como você iria lidar com as consequências de viajar no tempo. Parece que a ignorância realmente é uma bênção. Perdão? Sabe aquele momento da torre do tempo? Sim. Ele enviou você para o futuro! Legal. Sim, exatamente, legal. Sob... O que? É claro, eu vou contar uma para você. Era uma vez um garotinho faminto que nunca perdi a chance de ajudar seus companheiros do vilarejo. Certo dia, depois de ajudar um velho senhor a carregar um saco pesado de trigo, ele recebeu um pedaço de pão. Como pouco, meu garoto, você merece, ele disse. Mas se você quiser ajudar ainda mais, tem dois duendes escondidos na floresta que estão famintos, que estão mais famintos que você. Que garoto empático ele era, comprou a história logo de cara. Depois de caminhar um pouco, ele encontrou os duendes e dividiu o pão entre eles. Sem nem ao menos guardar um pedaço para si. Obrigado, garotinho gentil, responderam os duendes com alegria. Parece que você nos libertou de nossa maldição. De fato, para puni-los por sua ganância, um espírito tinha colocado um feitiço irritante neles. Eles foram exilados na floresta, levando uma engenhoca mágica capaz de produzir qualquer coisa ao sepultador quiser. Mas a magia da engenhoca só seria ativada quando os doentes fossem alimentados por um estranho motivado apenas por generosidade altruísta. Morrer de fome carregando uma relíquia capaz de gerar abundância, um descendo cruel de fato. Agora imagina a surpresa do garotinho quando ele recebeu o item mágico. Diga o nome de alguma coisa que você quer enquanto gira a manivela para a direita. E a engenhoca verterá essa coisa infinitamente, explicou algum dos doentes. Gira para a esquerda e ela vai parar. Depois de criar uma grande quantidade de comida para os dois doentes, o garotinho voltou para o vilarejo para ajudar seu povo com seus novos poderes. Mas enquanto sua popularidade crescia, também crescia inveja da sua irmã mais velha. Certa noite, ela não aguentou mais e roubou a engenhoca da mesinha ao lado da cama do seu irmão. Além de duas tortas que haviam sobrado do banquete da tarde. Para piorar a situação, ela partiu no barco pesqueiro da família para chegar a novas terras, esperando que chegasse sua vez e ser provedora popular. Quando estava no mar, ela decidiu provar uma das suas tortas, que para seu gosto precisava de algo mais. É hora de testar aquela engenhoca, ela pensou. Me dê sal, ela disse, girando a manivela à direita. E ela obteve sal, montes e montes de sal. No entanto, a irmã mais velha nunca buscou aprender como desligar a engenhoca. Para, engenhoca, para, ela gritou. Primeiro irritada, depois preocupada, até entrar em pânico. Logo, o sal sobrecarregou o barco, afundando com tanto peso. Dizem que a engenhoca submersa ainda funciona até hoje. Seria por isso que a água do mar é salgada. Fim. Essa foi interessante, mas parece mais como a história para a criança explicando coisas sobre cujos motivos já conhecemos. Até difícil, hein? Que tal você me contar uma história e eu julgá-la, então? Tá. Que tal essa? Como a irmã pegou o alto preço para sua inveja, passamos a chamar coisas caras de salgadas. E tem outra ainda. Como a irmã mais velha ficou toda sem graça, depois de afundar o barco que ficou sem nada, inclusive sem o próprio sal, passamos a chamar de sem sal tudo aquilo que é sem graça. É isso, é divertido. Segue o teu rumo e eu vou continuar pensando em lições de moral com a ver com o sal. Tá. Não, obrigado. Continua aí com a sua... Sei lá o que você está fazendo aí. Seja lá o que for. O que você esteja fazendo com o seu sal. Sei lá. Ai, tem espinho aqui. Eu não tinha visto isso. E eu fiquei contente. Pega aí. Ok. Vamos para o próximo save? Que isso? Você é um bicho? Você é um bicho. Aham, eu... Pega aí. Pega aí. Esse bicho não está aqui à toa. Ele definitivamente não está aqui à toa. Eu sinto que não. Tá. Lições de moral com o sal. Ah, agora eu entendi esse negócio aqui. Ah. Agora eu entendi. Os espinhos são eletrônicos. Vamos lá. Não. Pega aí. A vida ainda está lá? Está. Eu falei. Esse cara aqui não está aqui à toa. Ele não está aqui à toa. Pega aí. Vou descer ele um pouco. Ah. Quase. Descer ele um pouco de novo. Depois eu subo ele. Não. O que mais? Ah, ele só vai para frente. É ela? Nossa. Agora que eu entendi o que é uma seria. Nossa. Eu estava vendo um animal aqui. Tá. Não tem nada ali. É só um bicho aleatório. Ou tem? Não, não tem. É que parece tanto que dá para subir ali. Parece tanto... É, não. Não tem. Parece tanto que dá para subir ali. De verdade. O que temos aqui? Pega aí. Primeiramente, temos um caminho para lá e um caminho para cá. Porque temos dois caminhos aqui. Pega aí. O que tem aqui embaixo? Parece continuidade. Vamos ver. Não. Não é. É só... Coisas boas. Uh, eu posso coisar agora uma coisa. Posso coisar uma coisa boa. Posso pegar um upgrade. Mas vamos pegá-lo depois. Tá, pega aqui primeiro. Pode pegar isso. Não tem nada no meio. Só vai. Pega aí. Pega aí. Aham. Tem algo aqui? Não. Não, não. Não. Tem uma descida muito louca ali. Isso sim. Ok. E mais um save. Mas eu vejo vocês no próximo episódio de Double Sager. Onde nós vamos entender que paçocas aconteceu aqui. Obrigado a todos que vocês chegam. Valeu e falows. Até aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri